Olá, sejam bem-vindos ao canal Deutsche Enfermagem. Meu nome é Luciano Rosseto, o Lu Rosseto. Hoje apresento uma aula teste, ou seja, uma aula a nível de conhecimento para vocês que possam, no futuro, vir precisar de Nahrhilfe, ou seja, um certo reforço para o seu Ausbildung. Sejam bem-vindos, e eu vou te apresentar um pouco. Eu procuro falar mais em alemão do que em português, mas a língua portuguesa aqui é importante para a compreensão, para aqueles que estão iniciando e têm dificuldade de acompanhar a professora, a matéria, os temas. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então, vamos lá. Eu sou Luciano. Aqui está o meu foto. Então, você vai encontrar informações sobre mim, www.youtube.com. Deuteneinfernage. Esse é o meu nome. 004 915152513008. Um WhatsApp. começar. Este é o símbolo do meu curso, né? Lâmpada da enfermagem e aqui um broche Brasil e Alemanha juntos e o símbolo técnico de enfermagem porque eu sou técnico de enfermagem. Então vamos começar a aula porque as clausuras, né? As clausuras, as clausuras, as clausuras, elas têm um tempo para serem feitas. Bom, eu vou falar sobre rechtliche, organizatórische, financiele, Rahmenbedingung in der Pflege em Deutschland. Muito importante. O sistema social ele é aprendido no curso e é tema de estátlich examen, cai no exame do estado final. São condições legais, organizacionais, financeiras e estruturais na enfermagem. Social system ou sistema social, né? Existem três princípios básicos. Guardem isto. No social sistema, social sistema, existem três princípios ou princípios básicos. Um é o versicherungsprincipe. 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 Versorgungsprincipe. Versorgungsprincipe. Ou seja, são três princípios básicos dentro do sistema social. O de segurança, cuidado primário, cuidado secundário. Versorgungsprincipe. Como se trata de três princípios básicos, tem que se entender o que cada princípio oferece, né? A uma sociedade. O versicherungsprincipe, ele traz já aqui ó, a palavra que vocês podem gravar. Versicherungsprincipe, né? Existe também um sistema entre quem financia tudo isto e por onde, né? É financiado. Quando a gente aprende no Ausbildung, né? Que existe três princípios, né? Também pode-se colocar também como três Leistungen, ou seja, serviços, né? Prestações de serviços. Uma coisa é entender o que é princípio, existem os princípios, né? E, claro, existe a prestação de serviços para esses tipos de princípios. E prestações de serviços nada mais são como os Leistungen. Que prestações de serviços têm para o Versorger? Olha lá. Arbeitlos, Geld, so, socialhilfe, Wohngeld, um eitare, né? Então, existem aqui exemplos, né? Do que que é o na qual type do que eu agradeça, né? Da裏 печário, né? Nós estamos falando, ok, das frightens de serviços, segurança, né? A Bayouhora para a pessoa skyper? E fizemos como os milagros. Na pela parte de scoring, né? C 삶do que é valorvertido, né? Excel, né? Agora,ート sem ser básico. Existe também a chamada cinco torres, né? Soile, do Sozialversicherung em Deutelando, né? A primeira, como a gente já prevê, existe sempre um seguro social de saúde. Existe sempre um seguro social de acidentes. Também pensões, desemprego e na Alemanha, né, é muito colocado como cuidados em geral. Então, as cinco torres, né, de 5 Säulen, né, de Sozialversicherungen, nada mais é que Krankenversicherungen, que é o plano de saúde, esse plano de saúde, o que é para segurar despesas, né, causadas por doenças. Umfallversicherung, por acidentes, Rentenversicherung, Aposentadorias, Pensões, Arbeitlosenversicherung, Segur desemprego, Pflegeversicherung, que é o de atenção primária, secundária, terciária, né, que cobre custos desses cuidados. Aqui, mais uma vez, em alemão, Krankenversicherung, o que que é isso, né? Versicherungen, Versicherungen gegen krankheitsbedingte Ausgaben, Unfallversicherung, Versicherungen für Personen gegen die Folgen eines Unfalls, Rentenversicherung, Versicherungen, die eine Alters-, Validen- oder Todesfall-Rente zahlt, alle arbeitlosen Versicherungen, Versicherungen, die den arbeitlosen Bürger unterstützt, Pflegeversicherung, Versicherungen, die die Kosten der Erst-, Zweit- und Tertiäre, Pflege für eine Person, krank oder alt, übernimmt. Aqui, duas coisas importantes, para vocês entenderem uma clausura, né, como interpretar. Vamos dar exemplo de dois verbos. Beschreiben Sie das Fünf-Säulen-Modell? Nennen Sie das Fünf-Säulen-Modell? Preste atenção. Beschreiben Sie, nennen Sie, são duas perguntas diferentes. Beschreiben Sie, você vai fazer uma breve descrição de todas as cinco Zeulen. O que elas representam? Um texto, né, um texto de quatro, cinco linhas, mais ou menos. Depende do seu resumo. Nennen Sie, é a ponte, cite, citar, cinco Zeulen-Modell. Aqui não tem nada a ver em você escrever textos, né, três, quatro, cinco linhas. Aqui está pedindo para você pontuar. Tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, como se chama cada uma. Bom, pessoal, este foi praticamente um exemplo para vocês, né, para vocês entenderem como funciona tudo isso, né, e quem tiver interesse nas aulas, entre em contato comigo. E vamos aí, torcer para que a ausbildung de vocês tenha aí um sucesso e vocês consigam passar nas provas, nas clausuras, né, no Zwischenprüfung e, claro, no Stadlich Examenprüfung. Um grande abraço e viel Erfolg! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.